Você que adora o nosso lado preferido aqui, que é a nossa cozinha, que eu sei. E quando a gente tem comida aqui no estúdio, fica todo mundo mais feliz. Bruna, não sei porquê. Veio todo mundo aqui antes de espiar o que estava acontecendo. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, obrigada pelo convite. A Bruna Moschetti é chefe de cozinha, vai ensinar a gente a montar uma tábua de frios, certo? Que é relativamente simples, porém fica com vários detalhes, fica tão bonita, né? Mais charmosa, com uma apresentação mais bonita. E até eu vou sugerir aqui a lista que você passou de ingredientes, entre aspas, né? Porque aqui não é bem uma receita. Mas olha lá, o que a Bruna sugeriu aqui. Um queijo de sua preferência, né? Ou mais de um tipo de queijo. Presunto fatiado, aquele que você compra comum mesmo no mercado. O salame, que pode ser fatiado também, né? Ou se você quiser fatiar na mão e tiver uma faca boa, serve, né, Bruna? Tomate cereja, aquele redondinho. Geleia. Tortilhas, que já a gente vai te mostrar aqui qual é. O pão italiano, que é aquele mais duro. Um cream cheese. Morangos, uvas e tâmaras. Nossa, vai ficar uma delícia isso, hein? Uma delícia, né? Nossa, uma delícia. Vai ficar super chique. Dá pra montar com vários itens, a gente vai buscando algumas coisinhas que tenham em casa também. Também dá pra usar criatividade, né, Bruna? Então, o que a gente precisa ter em mente aqui com tanta variedade, né? Pra ficar uma tábua de frios bonita, né? Charmosa, né? Até comer em casa mesmo, né? Às vezes estamos sem receber muita gente, mas dá, né? É gostoso. Eu faço bastante em casa e daí eu gosto bastante de usar as tábuas que a gente tem mesmo. Tábua comum mesmo. Vai pegando umas cumbucas, algumas... Eu tenho os meus passarinhos lá em casa, uma plantinha e vai dando um charminho. E daí a gente vai montando ela. A gente já começa a montar. Então, vamos montar. Mas você vai montar a tábua e isso aqui é tudo adorno pra já montar na mesa também? Isso aqui é como se a gente estivesse na mesa lá em casa. Vou receber minha mãe, vou fazer hoje pro meu marido. Tá. Ou, né... Aí você deixa já bonitinho ali montado. Quem quer montar uma tábua pra vender, é... Na 7 de setembro aqui em Curitiba e na cidade de vocês, vocês podem buscar em casas de artesanatos, né? Tem umas tábuas de madeira com preço bem acessível. Só forrar ali com papel ou um plástico, né? Que seja ideal pra alimentos e montar a tábua... Os alimentos direto nessa tábua. Tá. E embala pra presente e fica lindo. A gente faz bastante. Então, isso que você vai falar aqui agora. A gente pode fazer já pra consumo em casa. Exato. E se a pessoa quiser vender, ela só vai comprar uma tábua que, sei lá, esteja dentro do orçamento que ela queira vender aquele produto. Dentro do valor. E vai fazer da mesma forma que a gente fizer aqui. Exatamente. Tá, legal. Então, são duas vertentes aí pra você, ó. Tanto pra você comer, quanto pra você vender. Então, vamos. Por onde começamos? Bom, então, ó. Aqui eu trouxe quatro opções de queijo, né? Eu deixei bem aberto pra que vocês escolham o queijo que vocês mais gostam, né? Aqui eu peguei o gorgonzola. Deixa eu puxar ele aqui. E assim, nada tem um lugar certinho pra fazer. Vai montando ali conforme você... Você trouxe o gorgonzola, esse aqui é o parmesão ou não? Qual que é esse? Esse é o emmental, o golda e o brie. Tá. O brie eu trouxe porque ele fica muito delicioso com o docinho, ó. Então, como o brie a gente gosta de comer com o docinho, eu trouxe aqui um doce de leite. Já coloca lá o brie do lado do docinho. Pode pôr geleia, pode pôr doce de leite ou algum doce que vocês prefiram, tá? Aqui a gente trouxe tâmaras e damasco também, a gente já põe ali juntinho que fica bem. O que quiser de fruta seca pode pôr, que tiver em casa. É, finalzinhos de castanhas que vocês tenham ali, frutas secas, frescas também. Às vezes vocês gostam de uma maçã, dá pra pôr uma maçã verde, fica bem deliciosa. Aqui hoje a gente trouxe morango e uma uvinha. Bom, vai espalhando o queijinho ali como você quer. O mais legal da tábua é o seguinte, é que vocês vão colocando as coisas em alguns lugares e vão movimentando se vocês acharem que, né, não ficou tão legal, agora eu quero pôr aqui tal coisa, né? Ó, aqui eu pus no macumbuca... O cream cheese, né? O cream cheese. Pode demorar se consertar um ali, isso. E é bem simples de servir. Por que eu preparei ele aqui? A gente vai fazer uma pastinha com cream cheese. Você pode pôr um pouquinho de creme de leite, essa daqui eu nem pus. Coloca um pouquinho de sal. Ah, pode misturar o creme de leite junto com o cream cheese? Se você quiser ele mais líquido, né, menos cremodinho, pode pôr um pouquinho de creme de leite. Aqui eu vou usar um pouquinho de pimenta do reino, eu gosto de moer na hora, que dá um gostinho diferente. E azeite. E joga um azeite gostoso aí, não precisa economizar muito não, porque depois ele vai misturar. Bom, aqui já ficou lindo. Aqui do ladinho do cream cheese, vocês já podem puxar aqui umas fatias de pães, pra dar um charminho. Que daí você tá induzindo a pessoa pra comer o pãozinho junto com esse creminho. Tá. Ó, aqui nessa outra tabuinha, eu comprei aqueles crochines que a gente encontra em supermercado, em padaria, enfim. É bem fácil de encontrar, não precisa ser exatamente esse. Pode ser uma torrada também, não? Uma torradinha, um pão que vocês mais gostam, aham, pode ser vários biscoitinhos, né, aquilo que vocês gostarem mais. Tem uns em palitinhos, ó, esses daqui são umas lâminas. Eu vou picando, quebrando eles aqui grosseiramente. Tá. E colocando aqui só pra dar um charme. Certo. Pra não ficar muito pálido aqui a minha parte, ó, já pega uns moranguinhos e já joga aqui pra fazer um charme. Ah, colocou o leite muito crostinho ali. Ó, já joga dois moranguinhos aqui do lado do cream cheese também. Olha como já dá uma corzinha na tábua. Tomatinho. Bom, tomatinho é delicioso, também acompanha com os pães, né? Eles já estão cortadinhos aqui pra gente facilitar. E eu vou temperar ele da mesma maneira que eu fiz com o cream cheese. Um sal. Em casa vocês podem temperar com as coisas que vocês mais gostam. É legal, quando a gente vai fazer um tomatinho assim, você prepara ele um pouco antes com um salzinho e um azeite. Não precisa pôr vinagre nem limão, porque a própria água do tomate vai formando ali uma aguinha que vai dando um temperinho. E deixa ali uma meia horinha antes, uma hora antes ali nas ladeiras, que ele vai dando um sabor melhor. Legal. Eu deixei guardadinho aqui embaixo. Tá. Aqui embaixo tem um lugar secreto, pessoal. Tem, na esconderijo aí. Ó, daí só dá uma mexidinha aqui. Tá. Tá, o tomate você vai servir aí mesmo, ó. Vou deixar aqui na própria cumbuca, ó. E o legal da tábua de frios, pessoal, é que a gente tem pouca louça. Você só tem a tábua depois pra lavar. É bem prático. É verdade. Bom, ó. Aqui, então, a gente já preparou o tomatinho. Deixa eu pegar o papel. Esse você não vai usar, né? Eu vou tirando só pra gente ver o que vai ficar dos itens da... Porque já que a gente tá montando a mesa, né? Bom, agora então eu vou pegar o salaminho pra dar uma corzinha aqui, olha. Eu gosto de dar, tipo, uma borboletinha aqui com ele, porque ele vai fazendo um volume, não fica aquele salame... Dobra, tipo, no meio ali. Ó, dobra no meio, dobra no meio. De um jeitinho aí que vocês acharem que conseguem fazer bem prático, assim. Não tem uma regra, tá? É só pra ele dar um voluminho ali. Pra não ficar aquele salame chapado, né? Na mesa ali, ó. Coloca um pouquinho de um lado. Se você for servir uma mesa, sua família for um pouquinho maior, você vai distribuindo entre as tábuas ali, pra que todo mundo tenha acesso a um pouquinho de tudo. E você não precisa colocar tudo num só, então. Eu vi que você até colocou o queijo aqui. Dá uma espalhadinha. Você colocou o make nos dois, né? Isso, que daí você vai espalhando. Além de ficar bem colorido, né? Ficar bonito. Você consegue, assim, você tá num cantinho da mesa, eu tô em outro, nós duas conseguimos... É, porque assim, a minha família é assim, a Bruna, a sua, eu não sei. A minha, se tiver duas ali, aí numa tem o morango, na outra não tem, eles vão querer atravessar pra pegar o morango, entendeu? A minha também vai falar, por que do meu lado não tem morango? Vai pegar os dois, fica ali cruzando. A minha também vai falar. Ai, ai. Bom, olha, então já arrumei aqui o salaminho. Tá. Vou pegar agora o presunto. Eu comprei um presunto bem... Bem fininho, porque eu acho que ele fica mais bonito. Bruna, eu gosto de mortadela, eu gosto de um presunto mais grosso, não tem problema, tá? Cada um coloca as coisas que mais gosta. Também faço a mesma coisa, ó, dou uma rasgadinha e coloco ele. Parece desajeitado, mas ele dá todo um charme na mesa. Ó, aqui eu deixei o rolinho pronto, ó, mas vai rasgandinho e soltando ele ali que eles vão ficar bem... Fique, né? Fica desmontado. Fica. Fica aquele, como chama, bolo desconstruído. Isso. É tudo desconstruído, não é nada certinho. A minhas amigas falam, mas como que você arruma? Eu falo, gente, não é arrumado, a gente só dá uma... É desarrumado, não. É, o desarrumado. É bem arrumado, porque é um arrumado diferente. É um arrumado bonito. Né? Ó, aqui... Tá, vai pondo. O gorgonzola, ele fica muito delicioso com damasco. Muitas pessoas adoram, pra quem não provou ainda, prove que fica delicioso. Eu também gosto bastante com morango. Ó, então você já coloca aqui do ladinho. Já pra sugerir que a pessoa misture. Porque você tá sugerindo ali pra pessoa que ela pode comer com damasco, ó. Ah, interessante, hein? Daí, ó, tá clarinha a nossa mesa, o que a gente faz? Pega ali um cachinho de uva. Ah, você vai cortar o cacho. Eu só vou cortar aqui no meio, porque eu tô só com duas tábuas. Se eu fosse fazer uma tábua maior... Você tem uma dica pra limpar sem desmontar o cacho? Porque eu vou lavar e eu tenho que arrancar uma por uma. É, vocês podem pôr num pote. Existem uns hoje que tem uma telinha embaixo que você levanta e depois cai toda a água, né? Aquele que a gente seca o alface, é o mesmo? Isso, aham. Eu uso bastante ele em casa, ele é bem prático. Aliás, é uma compra super maravilhosa pra se fazer na vida, viu? Olha lá, ó. Mas vocês também podem pôr no pote de sorvete aí em casa, põe um pouquinho de água e que boa, deixa de molho e depois joga bastante água pra tirar. Pode ser vinagre também de álcool? Também pode, aham. Ele faz a mesma função da água sanitária, né? Meu noivo é o louco da que boa, então ele chucha um monte de que boa lá e a gente usa bastante que boa, mas pode ser também. Ó, daí vocês vão espalhando aqui uma uvinha. Aí a uva caiu um pouquinho aqui pro lado, não tem problema, como vocês estão fazendo em uma mesa. E daí, ó, pra compor aqui o nosso pãozinho... Eu gostei desses paninhos que você pôs embaixo também, olha o detalhe aqui, ó. Vou mostrando que às vezes a pessoa vê tudo e depois não grava a imagem, né? Eu ganhei de uma cliente, a mãe dela quem fez, gente. Então fica um charme, né? E olha, só ficou uma beiradinha sobrando e tal, e ele ainda faz uma composição ali. E tem um passarinho lá, coitadinho, sozinho lá, ó, em cima. É, vou deixar ele pertinho da uva pra ele não ficar triste. Bom, agora, o que mais? Olha, aqui também tem umas tâmaras, eu vou colocar aqui do ladinho. O que que é legal, gente, hoje pra eu trazer as coisas aqui, eu fui pegando algumas coisas que eu tinha em casa. Então eu tinha um pouquinho de nozes, vai abrindo lá o armário de vocês, vendo o que que tem. Ó, vou derrubar um pouquinho, vou fazer um potinho aqui com um pouquinho de nozes. Ai, acho que vou fazer isso em casa hoje já. Ai, fica delicioso. Olha, essa tábua que nós estamos montando aqui, ela serve umas três pessoas. É? E depois eu vou ensinar... Contando criança que chega pegando tudo uma vez, pega assim, um pote de morango inteiro? Pode ser, pode ser. Daí capricha no morango. Olha, eu coloquei ali. Vou colocar um morango aqui que eu achei que faltou uma corzinha também. O que eu faço bastante em casa, por exemplo, ai, vou receber meus pais, né? É, como eu sou doceira, né? Eu sempre deixo os doces já junto com a tábua de frios. Ah, sério? Então, ó, aqui eu trouxe chocolate, ele tá bem pálido aqui, gente, porque é um chocolate 80%, ele é mais sequinho. Nossa, super saudável. É, mas ele combina muito bem com a tábua, né? Ele faz uma composição de sabor bem gostosa. Olha, espalha ali um pouquinho. As pessoas, elas vão ali, tão tomando um vinho, ou tão tomando uma cervejinha, ou uma água, enfim. Ela já vai beliscando ali um salame, cata um pedacinho de chocolate. Ó, vamos já pôr o outro potinho aqui. Tem que colocar palitinho nessas coisas? Eu sempre coloco um prato de sobremesa com um garfinho pro assento pra cada pessoa. Porque às vezes a pessoa pode pegar um pãozinho, colocar aqui, colocar azeite. E já faz aquela meleca, né? Então, ela vai fazendo uma baguncinha ali no próprio prato dela, tá? Ó, vamos pôr um moranguinho aqui junto com os passarinhos. Aqui, olha, eu trouxe algumas opções de pães. Esse aqui é um italiano com a casca bem dura. Esse aqui é um italiano com a casca fina. Trouxe um de sementes, porque eu acho ele bem bonito pra compor aqui, ó. Mas o pão também vai fazer parte, então, você colocar vários tipos ali de pães, ou o que tiver em casa. Olha, você veja, três tipos de pães, você já vai atender super bem e ainda vai sobrar os pães, né? Provavelmente, pra um café no outro dia. E depois, na parte prática, na hora de pegar esse pão, cortar, você deixa uma tábua separada, uma faca? Como que daí você, na hora de manusear mesmo? Ou eu deixo uma parte cortadinha ali. Geralmente, a gente vai fazer essa tábua com pessoas que a gente tem mais intimidade, né? Eu deixo uma parte cortadinha e eu sempre deixo uma tabuinha. Vocês podem deixar uma tabuinha assim, ó, ou uma compridinha, né? Do ladinho aqui, já com a faquinha de pão, a minha tá aqui embaixo, ó. Já deixa a faquinha assim, preparadinha ali de lado, que as pessoas já sabem que elas podem se servir. Mas, geralmente, a gente faz isso com pessoas de casa, né? Todo mundo pode... O que eu faço em casa, eu até esqueci de trazer hoje aqui, pessoal. Eu deixo um guardanapinho de pano aqui, que a pessoa pode usar o guardanapo pra usar o pãozinho e ela vai cortando pra não ficar pegando, né? Tá. O que mais que faltou aqui? As uvas. Olha, eu também trouxe uma uva passa. Não é todo mundo que ama, né? Mas elas dão um charme também. E é um petisco gostoso. Tá. Muito bom. E é bom porque tem bastante fibra. É. Além de dar todo um colorido. Sim. E olha, vocês viram que não tem uma regra, né? Vai distribuindo ali. Você vai pondo e deixando colorido pra... Ai, não gostei muito desse daqui nesse lugar e tal. Olha, eu vou trocar de lado. Troca. Esses dias eu montei uma tábua de frios em casa. Minha irmã falou, nossa, mas você faz com tanta rapidez. Eu falo, não é rapidez, mas é que você vai jogando as coisas ali. Elas vão... Olha, eu gosto de usar uns pauzinhos de canela também pra dar um charminho. Ah, também ficou bonito, né? E daí o que eu faço no final? Você falou dos talheres, né? Eu tenho umas faquinhas pequenas em casa, também são fáceis de encontrar em vários lugares aí. Eu sempre venho e corto assim. Alguns pedaços. Dois tequinhos assim, ó. Tequinho, né? É. Cozinheira sempre tirando um pedacinho. Um tecão pra sugestão já de corte também. Eu sempre tiro um pedacinho e derrubo a faquinha do lado. Mas, Bru, por que você corta só um pedacinho? Eu corto só um pedacinho pra que o queijo não vá ressecando, porque às vezes vocês vão ficar na mesa ali duas, três horas conversando. E pra que as pessoas tenham liberdade de cortar o tamanho que elas querem. Ah. Até porque quando sobra isso, gente, vocês têm um café da manhã fantástico no outro dia, tá? Dá pra juntar todos os queijos e fazer um risoto. Dá pra fazer um cafezão da manhã, né? Comer a mesma coisa no café da manhã com os pães. Aquece os pães e faz um lanchinho. E é isso. A nossa mesa ficou assim, olha. Lindona, né? Muito bonita. Ela é ótima pra fazer pra presente agora no Dia das Mulheres, né? Uma boa ideia pra vocês prepararem em casa. Procurem essas bandejas de madeira em casa de artesanato, que é uma boa alternativa. Legal. O pessoal ama. Ah, com certeza. Agora, Bruna, eu queria aproveitar, eu sei que você também dá dicas de vendas. Sim. Né? No teu Instagram. Sim, aham. Por exemplo, a pessoa, você falou que isso aqui é uma oportunidade da pessoa fazer uma tábua e vender. Sim. Que dicas que você poderia dar, então, pra que elas, né? Quem não, de repente, não gosta muito de vender, tem uma trava, sei lá. Como que ela poderia começar isso? É a maior dificuldade das pessoas hoje. Quando você vai começar um produto novo, então você, em casa, hoje decidiu que vai vender a tábua, né? Pro dia da mulher ou pra uma data especial aí, dia das mães, enfim, dia dos namorados e tal. Então, façam um investimento, montem uma tábua em casa, porque o seu cliente precisa entender o que realmente você está fazendo. Se eu falar pra ele que eu tô vendendo uma tábua, sei lá, por 150 reais, vai depender muito do tamanho da tábua, né? Ele pode achar caro se você só passar listinha de ingredientes. Se você for lá e montar uma dessa, essa daqui hoje nós gastamos uma média de 120 reais, tá? Tá. De comidinhas. Essa aqui, uma dessa aqui. É, de comidinhas. Tudo que tá aqui. Tudo que tá aqui. Toda essa comidinha, olha, aqui a gente ainda ficou, vai dar pra todo sujo comer hoje, vai ser tranquilo. É, mas montem e faça pra família de vocês, montem, mostrando, olha que lindo, tem isso, tem aquele outro. O seu cliente precisa entender realmente qual o valor daquele produto que você tá vendendo e não o quanto lhe custa. Qual o valor daquilo. A hora que ele vê uma apresentação dessa, uma tábua dessa, ele vai falar, nossa, isso é incrível, eu posso comprar isso pra minha mulher. Que ela vai ficar muito feliz, vai amar muito. Porque senão, às vezes, a pessoa imagina uma coisa na cabeça, né? É. Que não tem nada a ver com o teu produto. Quando a gente não explica o produto, né? Hoje as redes sociais, ela é uma grande oportunidade, né? Pra gente expor o que a gente tá vendendo. Então, façam bastante stories, expliquem o que é realmente o seu produto, qual o valor dele. Olha, meu queijo brie, é um queijo brie fresco. Olha, eu uso um morango orgânico. Eu compro do Zé do Morango aqui da minha cidade, onde todo mundo conhece. Enfim, mostrem pra eles o valor de cada produto. Porque a hora que você falar, essa tábua custa 200 reais, ele vai estar disposto a pagar, porque ele reconhece todo o valor daquilo, né? Isso é bem legal. E em média, quanto é... Vamos falar agora de preço de mercado. Não vou nem falar do valor agregado, igual você falou, do diferencial do produto. Em média, quanto se paga por uma tábua de frios? Nesse nível aqui. Nesse nível aqui, vai pagar em torno de uns 200 e pouco, né? Porque daí tem a tratoria, que é dos meus sócios, né? Eu tenho a cafeteria e tenho a tratoria. Eles fazem tábuas, são maiores, vem até flores comestíveis. Então, usem a criatividade de vocês. Eu só trouxe algumas oportunidades aqui, né? Daí vem a embalagem, vai flores, vai vinho. Então, você pode cobrar aí 200 e pouco, 300 reais, depende do seu público e do tamanho também, né? Você falando também da questão de fotos, né? De como que vende, apresentar o produto. Eu lembrei que o ano passado, alguém ofereceu no grupo de WhatsApp mesmo, das amigas, assim. Sim. Ah, estão vendendo... Eu não lembro se era chocolate, se era tábua, alguma coisa pro dia dos namorados. Eu lembro que foi uma coisa bem diferente, específica. Eles mandaram foto assim, eu falei, nossa, olha que interessante. Tipo, eu nem estava pensando em comprar nada. Eu estava no plano. E só ali de ver o negócio e as meninas começando a falar, já... Você já causa prova social, você já causa um monte de gatilho mental ali, né? É, a foto hoje, os stories, né? A gente pode brincar com os vídeos. Ai, mas eu já postei ontem, não vou postar hoje. Não pensem dessa maneira. Postem, postem, postem. Todos os dias, explicando, contando. Contando que você está se preparando pra receber essa demanda, ela é muito importante. É, o cliente precisa reforçar com ele o tempo todo, né? Que você está ali disposto a atendê-lo. Tá, Bruna, você não vai acreditar. Mas a minha produtora está aqui falando, Carol, você não vai comer nada? Tipo assim, né? E eu estou pensando aqui, o que eu poderia comer? O que eu... Por qual que eu começo? A castanha. Eu vou comer um negócio que eu até sugeri pra elas, que eu não sei se vocês conhecem, porque eu aprendi lá em São Paulo. Você pega isso aqui que parece uma barata, né? Como dizem por aí. Tem um preconceito com ela, mas o pessoal é enlouquecido por ela. Mas, gente, eu ensinei pros meus filhos que é a fruta de Jesus isso aqui, porque tâmara é lá de Jerusalém, né? E um pé de tâmara leva 200 anos pra sair uma tâmara. Você pega a tâmara, corta no meio, arranca o caroço, né? Ó, super dica de chefe aqui, chefe Carol. Cata um moranguinho. Pega o morango, né? Tira pelo menos essa partezinha aqui. Aí eu aprendi a cortar no meio, mas pode ser inteiro também que dá. Fica maravilhoso. E você coloca no meio da tâmara, faz tipo um sanduíche assim, né? Aham. Cara, isso é muito bom. Em São Paulo... Esse negócio é fantástico, esse negócio aqui. Tem lugares que vendem por, tipo, 17 reais, gente. Uma tâmara rechata. Sabe onde que eu aprendi a fazer isso? No mercado municipal de São Paulo. É. Fui lá, eu e o cara me convenceu a comprar não sei quantos quilos de tâmara com não sei o que por causa disso aqui. Ah, é por causa do morango. E olha que legal. A Carol falou aqui, né? Olha, eu amo a tâmara com morango. Tá contando, né? Não é todo mundo que conhece isso. Isso já é uma chamada pra você explicar sobre a sua bandeja aí na hora de vender. Ensine as pessoas como a consumir, né? Mostre pra elas, olha, corte o queijinho dessa maneira. O brie fica maravilhoso com doce de leite ou com morango. Você pode pegar a tâmara pra rechear, né? O damasco com gorgonzola tem um casamento perfeito. É, esse eu vou experimentar ainda. É maravilhoso. Como é que você vai adorar. Viu? No intervalo eu como, senão o povo vai ficar aqui me vendo comer. Sacanagem, né, Bruna? É, vão ficar chateados. Mas, ó, muito legal. Bruna, você, chefe de cozinha, está lá no Facebook, como Bruna Mosquete, e também no Instagram, como Bruna Mosquete, certo? Isso mesmo. Obrigada, adorei as dicas, achei que ficou muito bonito. Vou fazer o teste em casa. Eu que agradeço. Aí eu posto uma foto e te marco, tá bom? Eu ia falar isso. Pessoal, façam aí, se precisarem de mais dicas, me chamem e me marquem aí na hora que vocês forem criar as bandejas de vocês, seja pra família ou pra vender. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre bem-vinda. Tchau.